Carreta VN é nossa, mostrando como se toca Carreta VN é minha vida Carreta VN é minha vida Carreta VN é minha vida Tchau. Carreta Venenosa, mostrando como se toca. Sinta toda a força e potência da carreta venenosa. Tchau. 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 Sinta toda a força e potência da carreta venenosa. 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 Esse é o CD volume 2 da carreta venenosa Então pode aumentar o volume Pode aumentar o volume Porque é o DJ Rony original que tá tocando Eu acho que eu não sei por que eu continuo a mentir Eu acho que eu não vejo você desde Oktober E todos os dias eu te disse para vir Eu acho que eu sou um psíquopat Eu acho que eu começo a acreditar que eu sou Eu acho que eu não sei se você está tendo uma história Quando eu sou com você Eu acho que eu sou um psíquopat DJ Rony original, bota pra cima meu garoto Um abraço Tchau. 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 Tchau.